Brasil vence nas 24 horas de Daytona, novo nome da Ferrari, problemas para Alpine e Aston Martin, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias do que tem acontecido no automobilismo, principalmente na Fórmula 1, começando com as 24 horas de Daytona, em que o Brasil conseguiu resultados expressivos, inclusive a vitória na principal categoria com o Felipe Nasser. Isso mesmo, a bordo da sua Porsche, da equipe Penske, venceu as 24 horas de Daytona, uma das provas mais importantes do mundo. Outros brasileiros que participaram da prova que também conseguiram resultados expressivos foram Felipe Massa e Felipe Fraga, que ficaram em terceiro na classe LMP2, e na GTD Pro o Daniel Serra venceu, então o Brasil sendo muito bem representado nas 24 horas de Daytona, o que é bem legal, o Brasil tendo relevância, e o público vendo isso também, tem muita gente acompanhando essas provas, é legal ver esse ressurgimento do Endurance, que estava aí sendo fadado, entre aspas, pelas pessoas ao fracasso, e está voltando com tudo nas corridas de longa duração, seja na Insa, seja no WEC, enfim, as corridas de Endurance muito bem. Também teve aqui no Brasil as mil milhas, o que mostra também que nós temos um Endurance que está reafirmando a sua força aqui no país. Mas e aí, você acompanhou a corrida? Diz aí nos comentários. Passando para a Fórmula 1, nós temos a Ferrari confirmando o nome do seu carro para 2024, e o nome é SF24, pois é, não vai ter nada assim muito absurdo no nome. Isso porque a Ferrari vinha de um padrão de carro, e agora decidiu mudar, tem o SF ainda, mas vai ficar de acordo com o ano, que é 2024. Então, nada muito absurdo nisso aí, só realmente falando o nome oficial do projeto 676, que eu particularmente gostava muito desse nome, achava bem legal, estava na expectativa da Ferrari manter, mas não é o caso. Duas equipes estão com problemas, ou pelo menos é isso que aparenta neste período da temporada para a Alpine e a Aston Martin. Vamos começar com a Alpine. Isso porque o que está sendo falado, principalmente pelo Motorsport Itália, é que a Alpine teria reprovado novamente no Crash Test, dessa vez na parte lateral. O que isso significa uma reprovação nesse período da temporada? Porque eu já falei para vocês lá atrás, quando teve a reprovação da Red Bull, que naquele momento não significava grande coisa, porque todo ano tem equipe que reprova ali no final do ano, início do ano, sempre tem. Só que por que ter notícias de equipes reprovando no Crash Test agora, finalzinho de janeiro, já entrando em fevereiro, pode significar um problema, ainda mais se o problema persistir. É que a equipe precisa corrigir o seu carro num tempo mais rápido. Ela precisa corrigir e nem sempre a correção, quando você tem um curto espaço de tempo para trabalhar nisso, acaba sendo a melhor possível. Então a Alpine ou já foi para o Crash Test sabendo que daria ruim, só para ela poder ver como seria, etc., porque às vezes ela deixou a estrutura bem mais leve do que deveria, e pode ser isso, e aí ela já tem um plano B ali, certinho, bonitinho, para poder passar, ou eles estão tendo algum problema em finalizar o seu carro. E aí realmente pode significar uma bela dor de cabeça para a Alpine, se não for corrigido logo. O que eu estou querendo dizer com a questão do mais leve e do Jair deliberadamente sabendo que vai reprovar? Algumas equipes deixam os seus carros muito mais leves para ver se passa no Crash Test. É o famoso João Sem Braço. Se passar, beleza. Se não passar, eu já sabia que não ia passar. Porque quanto mais leve, mais performance você tem. E também, se você deixa o carro muito leve, você consegue depois colocar lastro nele, o que te dá uma liberdade maior para poder gerenciar o peso do carro de uma forma que te dê mais performance. Então, como existe um peso mínimo, as equipes tentam ficar abaixo desse mínimo, porque aí ela está com o lastro ali e pronto. Ela consegue deixar o carro perfeitinho do jeito que ela quer. É muito melhor você ter a possibilidade de colocar o lastro do que um carro que é pesado, por exemplo. Então, pode ser que a Alpine tenha isso em mente. Ela coloque ali um lastro no carro, ele estava bem mais leve, depois coloca um lastro e tal, fica tudo certo. Ou pode ser que esse seria o conceito mesmo que eles estavam abordando a construção do carro e aí não passou e eles teriam que arrumar isso e isso seria um problemão para a Alpine. A gente só vai saber na prática. É claro que é muito difícil uma equipe chegar mais para frente aí, próximo dos testes pré-temporadas sem passar no Crash Test. É muito difícil. Mas ainda assim, vamos ficar de olho porque a situação não parece muito boa lá na Alpine. E por falar aí em Alpine, Aston Martin, tem camisetas da Alpine e da Aston Martin lá na Paddock BR, 100% algodão, frete grátis e desconto se você colocar o cupom RessacF1 entrando pelo nosso link aí embaixo e estampas que contam histórias. não é somente bonita. Então entra lá que você não vai se arrepender e tem também links da Amazon aí, produtos selecionados para você. Tem um link geral para você comprar produtos aleatórios e tem também a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Lembrando que o Tekken 8 lançou, está numa super promoção lá, principalmente para você que joga em PC e Xbox. Dá uma olhada que você não vai se arrepender. Falando agora de Aston Martin, é onde o negócio fica interessante. Fernando Alonso, ou seja, a gente está saindo aqui de rumores, a gente está indo para uma confirmação do próprio piloto. Fernando Alonso falou para a imprensa que já identificou um probleminha no carro da Aston Martin no simulador e ele fez questão de salientar o quão realista o simulador é, ou seja, não é um problema que o Alonso espera que esteja resolvido na pista caso ele fosse andar hoje no carro. Então ele diz claramente que o simulador tem sim uma semelhança muito grande com a vida real. E qual seria esse problema que o Alonso identificou? O espanhol afirmou que quando você está fazendo uma sequência de curvas e aí você precisa fazer aquela mudança de direção muito rápida, a direção está ficando pesada, o que gera uma lentidão no contorno das curvas. Ou seja, você perde a agilidade do carro nesse contorno de curvas, nessa sequência, o que acaba sendo péssimo. Você perde muito tempo, e isso pode também gerar aí para ele um desgaste físico até maior do que o normal, porque a direção fica pesada, você precisa fazer um esforço maior e o carro fica mais lento. Se esse problema vai estar resolvido quando o Alonso for para a pista na pré-temporada, nós não sabemos. Tempo hábil para isso? Existe. E também o Alonso não deixou muito claro se esse é um problema que ele identificou, sei lá, ano passado, em outubro, ou se é um problema que ele identificou por agora, porque se for por agora, o tempo hábil realmente não é dos melhores para estar resolvendo esse tipo de coisa. A Aston Martin vai ter que correr contra o tempo, lembrando que é uma equipe que existe uma certa expectativa, mas que por eles não terem conseguido desenvolver o conceito que copiaram da Red Bull, fica também aquele gostinho de talvez não consiga andar tão bem assim. Nós só vamos descobrir na prática quando os carros forem para a pista, mas com certeza não é a notícia que você quer ter no final de janeiro que o seu carro está tendo problema na direção rápida das curvas. Quero saber a sua opinião sobre cada um desses temas aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, seguir nas redes sociais, aquela coisa que você já sabe. Um grande abraço, valeu e falou! Isso vai ser muito forte, olha o clock, realmente forte. Chequered flag! Chequered flag! A Rolex 24 é won por Porsche Penske Motorsport por a primeira vez desde 1969. A captain's squad tem feito!